Olá meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos contar agora a semente da jarravenala, tá? Essas aqui são as sementes da jarravenala, que eu vou contar da contagem, o título do vídeo é contagem da semente da jarravenala em 100 em 100, tá? Nós vamos também, hoje eu não vou fazer o pacote, mas nós enviaremos desse pacotinho aqui de 20 sementes, nós enviaremos também, caso você tenha interesse, tá bom? Agora nós vamos contar esse em 100, vou colocar tudo nesse pacote aqui e a gente vai separar de todas essas sementes aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60, 62, 54, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, então aqui já tem um grupo grupo de 100, né? Aqui já tem um grupo de 100, vou conferir novamente, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 74, 86, 86, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, então tá aqui 100, né? Tô fazendo a contagem de 2 em 2, certo? Nós vamos contar 2 mil, 2 mil sementes, mas nós não vamos esperar todo esse tempo não, tá bom? Nós estamos fazendo isso aqui, esse vídeo, tá fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês, né? Como que eu faço o processo, né? São processos das sementes de ravinara que eu faço sempre esse processo, a gente vai lá no local, cata tudinho, depois limpa, tira toda a sujeira, depois nós conta, empacota, tá? E já faz a entrega pro cliente, desse processo que você pode fazer. Como fazer o processo das sementes da palmeira da ravinara, tá bom? Então tá aqui, né? Eu creio que aqui deve ter umas 1.500 sementes, né? Nós vamos fazer um pacote de 1.200 e vai enviar juntos esses pacotes aqui que já tem 1.000, ok? Então tá aí, eu vou enviar pra você, eu vou enviar, então eu vou contar os pacotes de 100 em 100, aí depois nós fazemos o pacote pra enviar no correio. Desse jeito você pode fazer também, pra você enviar suas sementes também, caso você trabalha com sementes, você pode fazer esse mesmo procedimento, tá bom? Você pode enviar pelo correio, tá? Acerta tudinho com o cliente e você envia com maior tranquilidade, tá bom? Então, nós vamos contar mais uma vez os 100 e depois nós vamos finalizar o vídeo. Vou contar em 2 em 2, tá? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82. 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Mais um pacote de 100, tá? Mais um pacote de 100 ali, né? Vamos copiar de novo aqui. Mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90. 92, 92, 94, 96, 98, 100. Mais um pacote de 100, tá aqui. E assim você vai contando as suas sementes, certo? Aí tá aí. Depois eu vou contando as suas sementes. Aí você não erra. Depois eu tô fazendo os montes ali de 100, né? Depois eu conto, né? Bom? E assim por diante, tá bom? Você espalha bem as sementes aqui assim. Fica pra ir contando. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Aqui tem mais 100, né? Mais 100, 400, né? Então eu tô contando em 2 em 2. Eu avancei aquela contagem que eu comecei a contar 5 em 5, mas atrapalhava muito. Aí eu comecei a contar em 2 em 2 porque você puxa 2 sementes e vem 3 e vem 4. Puxa 2, vem 3 e vem 4 por causa de 2. Aí vem 4 por causa de 1. Aí vem 4. Então você contando em 2 em 2 é mais fácil, tá bom? E tem que contar mesmo, tá? Se você não contar ou você envia semente a menos pro cliente ou envia mais. Você tem que enviar a mais consciente. Não enviar a menos consciente. Se o cliente pedir 1.000 sementes você não vai enviar 800. Você tem que enviar 1.000. Agora se você quiser, se você for bonificar ele, aí você pode enviar mais. Mas depois da contagem do pedido, certo? Então eu tô contando em 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 22, 24, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64, 66, 68, 70, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94, 96, 98, 100. Então mais um pacote de 100 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tenho aqui 500, né? Aqui tem que dar também 500. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 41, 46, 58, 68, 60, 62, 64, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 80, 80, 80, 92, 92, 94, 94, 94, 94, 94, 96, 96, 98, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 52, 32, 34, 56, 68, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 54, 86, 99, 92, 58, 97, 92, 93, 92, 99, 93, 94, 95, 93, 94, 93, 96, 97, 93. E aí por diante, tá vendo pessoal? Você vai estar contando aqui a semente das ravenalas Que é pra poder não errar, certo? Então você faz esse procedimento que você vai se dar bem E outra coisa, o cliente pediu a semente Você tem que ser ágil O mais rápido que você puder enviar a semente pra ele Você enviou, você colocou no correio Mandou o código pra ele e já vai conferir Isso é muito importante Da forma que ele enviar A semente você pode enviar tanto pelo PAC ou pelo SEDEX Geralmente o cliente é ele que vai escolher a opção Porque o SEDEX é mais caro e o PAC mais barato Mas se o cliente tiver uma pressa ou ele preferir Vai dar a escolha dele, entendeu? Aí você pode enviar Agora, mudas não pode enviar por PAC Muda só por SEDEX Nós vamos contar de novo, né? Duas Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte 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 Quatro Vinte Seis Vinte Oito Trinta Trinta e dois Trinta e quatro Trinta e seis Trinta e oito Quarenta Quarenta e dois Quarenta e quatro Quarenta e seis Quarenta e oito Cinquenta Cinquenta e dois Cinquenta e quatro Cinquenta e seis Cinquenta e oito Sessenta Sessenta e dois Sessenta e quatro Sessenta e seis Sessenta e oito Sessenta e oito Sessenta e oito Oitenta Oitenta e dois Oitenta e quatro Oitenta e seis Oitenta e oito Noventa Um, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez Cem Aqui tem mais outro pacote De cem Né Nós colocou um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui tem Aqui tem oito pacotes E aí por diante pessoal Aí ó Aqui tem mais Já contei oito Sessenta e semente E aí nós vamos contar mais Certo Uma Não tem ideia Dez agora Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte Vinte Dois Vinte Quatro Vinte Seis Vinte Oito Trinta Trinta e dois Trinta e quatro Trinta e seis Trinta e oito Quarenta Quarenta e dois Quarenta e quatro Quarenta e seis Quarenta e oito Seis Quarenta e oito Seis Quarenta e oito Seis Quarenta e oito Sessenta Sessenta e dois Sessenta e quatro Sessenta e seis Sessenta e oito Sessenta Oitenta Oietenta e dois Oitenta e quatro Oitenta e quatro Oitenta e seis Oitenta e oito Noventa Noventa e dois Noventa e quatro Noventa e quatro Noventa e seis Noventa e oito Cem Um pacote De cem E aí por diante Bom pessoal Aí aqui tem mais aqui Eu vou começar a contar Pra que o vídeo não possa ficar muito grande Aí Eu vou ter que finalizar aqui Mostrando pra vocês os pacotes Que nós temos aqui Que os pacotes aqui são pacotes de 20 sementes Que nós enviaremos também Cada pacotinho desse aqui Que tem 20 unidades de sementes Às vezes tem até um pouquinho mais Mas o valor X é 20 unidades Tá bom? A continuidade é a quantidade da semente Tá bom? Então Tá aí E eu vou fazer os pacotes maiores Pacote de 100 também Tá bom? Um forte abraço Fica com Deus E que Deus abençoe vocês grandiosamente